Pra quem não sabe, você é caminhoneiro aqui no Japão, né? Isso. E pra tirar a carta de caminhão, foi treta? Como é que foi? Ah, eu gostava. Ah, mas você é o menino prodígio? Não. Lá eu passei de primeira. Não, mas eu tirei na escola, então você não... É, reprovar é reprova, mas é muito difícil. Ah, você pagou... Quanto foi essa carta? Na época eu paguei, acho que, 390 mil. É por aí mesmo, 460, né? Mas é um investimento, né, velho? Sim, sim. E eu vou fazer isso aí também logo, logo. Ah, eu vou falar pra você. Pelo menos, na minha opinião, vale a pena. Mas onde é que você tirou essa carta? 5, 6 anos pra trás? Ah, já faz mais de 6 anos. Faz 6 anos que eu trabalho nessa empresa que eu tô hoje. É um investimento, né, velho? Eu vou botar pra você aí. Eu já não tô gostando de me cortar porco, não. Vou partir com um caminhão. A vantagem do caminhão que eu vejo é que você trabalha livre, né? Você tem liberdade. Varia muito de serviço pra serviço, né? Mas a liberdade que você tem ali, de você pegar o seu caminhão... Você não tá preso dentro da fábrica. Você põe a sua música ali, você esquece. Você se isola do mundo, não tem chefe na sua orelha. Essa sensação não tem... Você é dono de você. É você e o caminhão, só. E outra, reza a lenda que a profissão que paga melhor no Japão é caminhoneiro. Eu já não saí disso daí, não. Caminhoneiro, limpador do sumô. Soldador? Não, limpador do sumô. Quando eu tava indo pro Japão, eu escutava falar que aqui no Japão dava dinheiro dar banho no sumotore. É mesmo? Eles é muito gordão, mas eles não conseguem tomar banho. Então tinha que ter um cara pra lavar eles. Pra ficar limpando eles. E trabalha em... É funerária também, né? Funerária. Eu ouvi essas coisas. Eu falava, não, no Japão que dá dinheiro é limpar seu motor e trabalhar na funerária. Até hoje eu não vi ninguém que faz isso aí, velho. Não convido, não. Tá ligado? Então a realidade que eu sei que paga acima da média, soldador, desossador de boi, de porco, caminhoneiro de carreta. Porque tem uns caminhoneiros amigos meus também que não vêm muito bem, não. Depende da viagem, né? Tem serviço que é muito moleza, mas aí eu fui ver uma vez um serviço, o cara que me paga R$1.100 a hora. É caminhoneiro, mas o trampinho é pertinho. É, eu só atravessava a rua. Tipo, carregava num barracão e ia pro outro. Mas no teu caso, né? Tipo, no seu caso, no caso do teu trampo aí, você ganha por dia, por viagem, por hora? Não, mas por viagem. Por viagem. O normal, duas viagens, é R$16.000 o dia. Rapaz, corta pra ele. Quanto? Como é que é? Duas viagens? Agora sim, ó. Duas viagens dá R$16.000, né? O normal. Faz as contas. Só que aí... Galera, presta atenção, presta atenção em quê? Só que aí, você faz umas vezes. Eu já cheguei a fazer 5 viagens por dia. Ah, caralho. E cada viagem é R$7.000. Então, você tirava mais de R$30.000 por dia. Só que... Caraca, moleque. Só que a pau era. Corta pra mim. Mas isso aí não é você que escolhe, né? O tanto de viagem. Não, não é. Tipo, na verdade, a firma que eu trabalho, você é bem livre, assim. O caminhão é seu, você chega e faz os trampos. Então, o que eu fazia? Eu chegava no Japa lá, sempre gostei de pegar amizade e tal. Aí, tipo, demorou um pouco pro cara pegar confiança. Então, tipo, quando eu tinha viagem a mais, extra, eu falava pro cara, ó, se precisar, eu volto aqui pra carregar mais uma viagem. Aí, tipo, o cara, ó, eu ligava pra mim, ó, tem mais uma viagem, quer fazer? Passo. Voltar e fazia. Você leva encomendas... Isso, da Sagal. É, Sagal, né? É como se fosse... Como se fosse um correio. Isso, é. Aqui no Japão tem o correio e tem várias empresas que fazem o mesmo trabalho do correio, né? As transportadoras, né? E você cata essas encomendas, bota no seu caminhão... É só que eu só faço de depósito grande pra depósito grande, tipo... Ah, você não vai entregar nas cargas, né? Não, não, não. Só carrega de um depósito por... Só uma carga que eu levo, né? Tipo... Normalmente, o comum é você fazer duas. É, o normal é duas. Só que aí você pode fazer três. Hoje, hoje, hoje que eu tô fazendo o normal é três, né? Hoje. Então, todo dia é três. Dá 23 mil dias daí, né? Três viagens. Eu gosto assim. Claro. Não, eu gosto assim. Não é livre, né? Pô, é livre. Não, é... Paga, paga. Desconta tudo, né? É, os descontos quebrados. Não, é mesmo assim, ó. É, duas vezes três, não sei se... Não ganha bem, não. Não ganha bem, não. Bate na mesa, eu gosto assim. Rapaz, dá um corte aí. Eu gosto assim. É, que não tem fresco, não. O cara ganha bem, rapaz. Não, mas... Não ficou cozinhando o galo, não. Mas, ó, mas você foi parar só de desconto. Quanto mais você ganha, mais desconto tem. Isso não tem jeito. Quando eu fazia muita viagem, dava mais de 600 pau por mês, só de desconto de imposto de renda, já dava mais de 50 pau. Só de imposto de renda. Fora os restos dos descontos, né? Aqui no Japão, galera... Então não compensa você ganhar muito, não. Isso, aqui no Japão, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Então, no final das contas, dependendo da situação... É que, como eu falei naquela hora, que eu gostava de trampar. Então o cara ligava, falava, pô, eu quero, eu quero, e tipo, ia. Mas, na verdade, não compensa. Você pôr na ponta do lápis no final do mês, quanto mais você ganha, o desconto é bem maior. É, às vezes você se mata trabalhar, mas aí você... Tem um limite. Acho que até 500 e um pouquinho, ainda compensa. Passou de 500 e pouco, sobe... Já dobra o rosto, né? Sobe muito. Então... Não tinha comigo ali, né? É, então, tá vendo? O cara ganha mais de 600 pau por mês. Ali na... Ali ele ganhava um milhão, rapaz. É, ainda mais em dois, né? Não, um milhão não. É que eu trabalho sozinho, né? Ela tirava bem. E aí, só que o desconto, meu grupo, por mês, era 120, 100 milhão. Ah, o meu normal é esse, todo mês. Só que aí você passou de 600 e pouco, aí... Agora é o seguinte, gostei da sinceridade... Aqui não esconde, não tem que ser assim, não. Mas aí, a gente cresce o zóio. A galera falou, 23 mil, mais ou menos, você falou? É. Mais ou menos. Dá 230... 230 dólares. Não é? Mais ou menos. Mais ou menos. 230 dólares por dia. Quanto dia trabalhado? Tá. Ah, depende. Tem vezes dá 22, 24. Ah, mas tudo bem. Agora o que eu quero falar, meu querido, o que eu quero tocar é o seguinte, os caras... Como é que eu tô aqui editado? Os caras veem a pina que você bebe, mas não veem o tom que você cai. Então, esse é um outro ponto. A carga horária. Que hora que você acorda? É, eu saio de casa 5 e meia da manhã e chego em casa umas 9, 10 horas da noite. Então, dá 5 e meia a 10. Então, é puxada, não é aquelas. Tem que fazer... Nada é perfeito, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa. Lógico que a gente tá me falando assim, e antes que a gente seja... A carga horária é grande, só que é um trampinho que... Mas, se for ver de trampo mesmo, é que eu trabalho na parte da manhã e na parte da tarde. Só que como eu vou descarregar numa cidade meia longe, não compensa voltar pra casa pra ir de novo. Então, eu fico dormindo lá, tipo, umas 5 horas. Eu fico fazendo do que, o que? É um emprego desse que eu quero, de dormir. 5 horas à tarde e umas 3 horas de manhã. Pô, que susto aqui, véi. O maluco botando o pézinho na minha perna aqui, meu Deus. Eu achei que era um gato. Eu falei no maluco, pô, esse aqui é um gato. Que susto, véi. Tira o pé daí, Kenji. Oi? Minha perna é comprida, pô. Minha perna é comprida, pô. Tá me alisando aqui por baixo. Eu achei que era um gato, véi. Eu achei que não tem gato. Você tá tapando a perna aí no meu pé, pô. Será que eu tô em casa minha e eu tava barrando aqui? Eu tava até fazendo um carinho no meu pé. Nem sei o que eu tô falando mais, véi. Ou não, eu tô interessado no negócio do trampo aí. Fala pra nós. Negócio do... Então, e os trampos lá variam de um pro outro. Tem uns coisas que é mais curto, mas é mais trabalhoso. Então, varia demais. Então, tipo, não é o que eu faço que é assim, todo mundo é assim. Mas no teu caso ali, que eu vi lá, você tem que descarregar e carregar também. É, tudo na mão. Tudo na mão, é. Então, muita gente critica esse tipo de serviço. Muitos caminhoneiros que tem aí podem criticar. Ah, você é louco trabalhar de carregar na mão. Isso aí não é trampo de gente e tal. Mas é aquela. Cada um tem que saber o que é bom pra você, né? Tipo... Problema do ser humano, Kendi. É cuidar da vida dos outros. Entendeu? Eu acho assim, eu sempre achei assim, a gente tem que estar contente porque a gente é e porque a gente faz. Independente do que os outros acham, primeiramente é a gente e nossa família, né? Você é um cara filósofo, véi. Não, isso aí é o que eu sempre penso. Pra tudo, né? Tudo que você vai fazer, primeiramente tem que ver você, sua família, aí você vai vendo o que é prioridade depois. Porque a gente, pra criticar, você sempre vai ter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.